O Will, você tá animado aí com o sexo do bebê? Como é que é? Você tá animado aí com o sexo do bebê, Will? O seu tá por aqui, gente? Cadê o seu? Não sei. O bicho passou o meu número ao invés de passar o número dele. Tá achando que eu sou o Will, é? Caralho, Will, não! Eita! Eu e o vídeo falando com o cara, ele achando que é o Will. Eu tô fanando, Will, creio que é o meu número. Você achou que era Will, né? Eu sabia desde o começo. Eu achei que era, você tava falando com ele, peraí. Olha o seu bicho burro! 918193 é meu número, caralho!